Eu sei que muitos de vocês estão agoniados para saber quem foi que ganhou o Xbox One Lite E foi um sofrimento para acompanhar a live do sorteio Primeiro que ela foi no horário errado Não foi às 11 horas como prometido Foi às 10 e meia E aí o cara sorteou o ganhador Só que a entrada dele não foi válida Porque ele não compartilhou o post do sorteio no Facebook E aí foi aquela enrolação O cara xingando ele mesmo no chat porque ele não ganhou E o pessoal comemorando porque as esperanças renasceram Então o cara sorteou o ganhador de novo E a entrada dele foi válida Vocês vão acompanhar o Facebook dele comigo agora A propósito o ganhador foi o Valdemir Mota do Santos Júnior Provavelmente a foto dele vai estar aparecendo aí agora Então vamos dar uma olhada no Facebook dele Então galera vocês agora estão conferindo o Facebook dele comigo Tá vendo aqui ó Valdemir Mota do Santos Júnior Ele só tirou o 12 aqui Mas vamos dar uma conferida aqui Vamos baixando Novo canal Vamos ver Eu tô conferindo aqui o print que eu fiz na hora da live E aqui tá dizendo que a entrada dele foi no dia 28 do mês passado Então a gente vai dar um Ctrl F aqui na página Vamos procurar pelas postagens do dia 28 do dia 28 do dia 28 do dia 28 do dia 25 de agosto Ele não vai achar eu vou ter que descer mais Vamos lá Aqui 20 de agosto Vai demorar um bocado isso aqui 17 de agosto 16 de agosto Esse cara aqui curte jogo Opa Olha aqui ó 12 de agosto Olha só ele compartilhou aqui o link Portanto a entrada dele foi válida Então desculpa aí a quem não ganhou E parabéns ao Valdemar Mota E lembrando que logo logo vai ter sorteio de mais outros videogames Pode ficar no aguardo A Atacado Games sorteia videogames quase todo mês Pois bem galera foi isso Espero que vocês tenham gostado E se gostaram já sabe o que tem que fazer Dê like, compartilhe e se inscrevam E aqui quem tá falando é o GT Gamer Aguardem o próximo sorteio E valeu, falou Tchau 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 Tchau